E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no Zone 4, galera, e hoje com física. Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui na zona 6, como sempre, e eu vou entrar aqui... Ah, deixa eu falar pra vocês aqui, vocês estão vendo aqui que o meu personagem tá mudado, não sei por que que mudou. Então, ele era todo vermelho, lembra? Por isso que era Red Drinks. E eu tive que criar um outro personagem mais ou menos igual ao que eu tava, mas esse aqui é level 1, eu vou ter que upar ele pra chegar no nível dessa personagem aqui. Eu não entendi o que aconteceu, mudou do nada, nem sei o que aconteceu. Mas enfim, vamos jogar com ela mesmo que é level 7 e bora lá. Estamos aqui na área 6, tá? Na vila 2, se eu não me engano. E vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma quest que eu não completei, mas... Jesus! Eu não vou completar essa quest agora, tá? Eu tô querendo ir... Hum... Deixa eu ver... Deixa eu dar um R aqui... Deixa eu ver... Zona... Zona de caça, eu vou na zona de caça, porque... Eu estou querendo fazer uma lutinha básica lá. E parece que lá, temos que conseguir 3 chaves para poder jogar com o boss. E eu não sei se eu estou preparada o suficiente pra isso, mas enfim, vou me divertir um pouquinho. É bom. Estamos aqui no Hunting, é zona de caça. Então bora lá. Deixa eu tirar aqui. Como sempre, vamos aqui no área de treinamento by X, no level 1 ou mais, né? Porque eu sou nível 7, então tem que chegar... Temos que ir aqui. Ok, área de treinamento by X. Temos 3 chaves para coletar aqui. Eu acredito que eu tenho que conseguir matar 10. O que, mano? Pera aí. Ah, vem aqui. Sai. Ai, o que é isso? Eu tenho que pegar 10 pessoas aqui, 10 lutadores. Para conseguir a minha chave. Se não me engano. Beleza. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Mais um. Mais um. Ok. Beleza. Por enquanto tá fácil. Beleza. 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 Muito bem, já coletei uma chave Nem tava percebendo Tava tão bom aqui que já tem uma chave coletada Então vamos sair daqui agora Vamos pra outra zona aqui Essa aqui Você quer mais chato com esses gordões aqui? Eles são muito chato O que? Não, não Não pode, não, me larga Olha que filho da mãe Ai não, não, não O que? Não Solta Me solta Opa, chave 2, beleza Deixa eu dar uma recuperada aqui Não ok chave 3 beleza o que é espaço o que para abrir o que agora nós temos acho que liberou um lugar aqui ou para mano sai aqui o chefão aberto em e eu chefão mano deixa eu me recuperar ai meu deus meu se fosse só o chefão seria bom caraca acabei com a minha mana toda manete a não sai 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 não estou morrendo não ele me quebrou caraca não 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 sai corre 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 ai meu deus do céu meu deus do céu não 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 ai corre 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 ai nossa esse cara aqui é difícil ai fi sai da minha frente maninho sai sai não 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 ui caraca ah não eu perdi não ainda tenho uma vida ufa ainda bem Sai, caceta Pera Ah não, o que que é isso? Ai, tua casa acabou me acabando Ai, tua casa acabou me acabando com ele Ai, morre coisa Só mais um pouquinho Não, não, me deixa morrer Ah não, 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 não Ai Ai não Chefão foi morto Muito bem Para reiniciar a área de chefão Primeiro saia da área de chefão Opa, pega aqui, pega, pega, pega Caixa do palhaço Bom, é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Conseguimos o chefão E sexta-feira que vem Tem mais, tá galera Essa sexta-feira agora não consegui gravar Mas Tô aqui sabadão Legal Gravando aqui pra vocês Mas o legal mesmo seria Se eu conseguisse gravar com vocês Bom, se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele like maroto E de fazer bastante comentários Também não se esqueça de passar nas redes sociais Todos os links estão aí na descrição do vídeo Passa lá Curte a fanpage Me segue no twitter E Bora lá Bora jogar Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau